Música E chamava quem? Davi? Por que que ele fazia? Tocava a harpa para acalmar sua alma A música ela tem esse poder, mas ela também tem o poder de trazer vida para as nossas vidas O louvor tem poder para acabar com as trevas da depressão dentro do nosso coração E a gente tem ministrado a vida das crianças Que eles tem que expressar esse amor através da dança e através do louvor A Bíblia fala, levante suas mãos, adore ao todo poderoso E eu gostaria de convidar a turma de 6 a 11 anos Vocês vão ver que turma linda que Deus está formando Nossos futuros jovens, a força da igreja Vão sair daqui Missionários, pastores, empresários, engenheiros, advogados Mas todos num só propósito De amar e adorar a Jesus de um só coração Amém? Amém! Vamos lá galera Estou dando só uma cola Consigo entender Seu mistério é grande pra mim Mesmo sem te ver Senhor Sei que estás aqui Mesmo que o mundo diga que não Tua verdade transforma quem eu sou E me invade E me mostra a realidade De quem tu és De quem tu és Tu és real E estás em mim Tua verdade toma conta do meu ser E o mundo irá ver quem tu és Tua glória reina sobre todo o céu Tu és real E estás em mim Tua verdade transforma o meu ser E o mundo irá ver quem tu és Tua glória reina sobre todo o céu Não consigo entender Seu mistério é grande pra mim Mesmo sem te ver Senhor Sei que estás aqui Mesmo que o mundo diga que não Sua verdade transforma quem eu sou E me invade E me mostra a realidade De quem tu és De quem tu és Tu és real E estás em mim Tua verdade toma conta do meu ser E o mundo irá ver quem tu és Tua glória reina sobre todo o céu Tu és real E estás em mim Tua verdade transforma o meu ser E o mundo irá ver quem tu és Tua glória reina sobre todo o céu Tua glória reina sobre todo o céu Tua voz o mundo ouvirá, Tu és real, Senhor Na escuridão o mundo sairá, Tu és real, Senhor Tu és real, e estás em mim Tua verdade toma conta do meu ser E o mundo irá ver quem Tu és Tu agora é reina sobre o céu Tu és real, e estás em mim Tua verdade transforma o meu ser E o mundo irá ver quem Tu és Tu és real, e estás em mim Tu és real, e estás em mim Tua verdade transforma o céu